Música Olha só que bonitinha Agora só falta aqui o chaveiro Eu tô vendo Filme Minha vista A minha água E meu trabalho Falta o elástico Falta o chaveirinho Ficou bem fofo, né? Ah, devia ter sido co... Ficou bem fofo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. e eu venho aqui e tiro a line, vou posicionar eu tenho essa outra de 1,5 e posiciono aqui na parte de baixo eu venho com meu cartão tiro eu venho com meu cartão 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 eu fui eu venho com minha folha eu venho e eu venho eu venho, eu venho Eu uso o fio de cabelo, que eu acho mais frágil. Agora é a hora que eu fixo o papelão. No papel fotográfico, adesivo. Estou usando aqui o de 90 gramas. Então, eu faço ou os dois na horizontal ou os dois na vertical. Venho aqui e dobro pra cá. Venho aqui e dobro pra lá. Vou fazer a mesma coisa aqui. Deixar aqui pertinho. Sempre dou essa dobradinha pra ele não aparecer por causa do acabamento. Pode fazer com a unha, mas eu não tenho, né? Então, agora, só vou dar uma fixada e vou fazer nas outras duas laterais. É muito bom ter a bancada bem limpinha. Pra que não suje a capa. Aí, aqui eu posso vir e fazer esse movimento aqui pra ficar quadradinho. O acabamento fica mais bonitinho. Agora eu reservo e vou fazer a capa. E aí, aqui eu vou fazer a capa. E aí, aqui eu vou fazer a capa. E aí, aqui eu vou fazer a capa. Amém. 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 E assim ficou a nossa lista de contas. Amém. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, compartilha para ajudar o canal e comenta caso você tenha alguma dúvida ou somente para ajudar mesmo, sabe que o youtube valoriza esses atos, tá bom? papeladas coloridas no coração, até o próximo vídeo, tchau tchau